Junho é conhecido mundialmente como o mês do orgulho LGBTQIA+. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre destinos. Olá, mundo! Olá, mundo! Olá, mundo! Não, eu não sou o Managamini, mas estou aqui no canal da Managamini porque hoje, meu bem, é dia do orgulho LGBTQIA+. Pois é, nós sim precisamos ficar muito orgulhosos do nosso dia e comemorá-los sim. Hoje eu estou bem colorido, vocês viram? Porque o quê? Eu sinto orgulho, é claro. E pra juntar aí essa ideia de orgulho da comunidade, hoje nós vamos conhecer alguns locais no mundo. Vamos dar um rolê por aí que são locais seguros, locais bem legais, bem divertidos e que nós, na comunidade, podemos curtir, viajar sem nenhum problema. Pra começar, vamos para São Francisco, uma cidade que é um marco muito importante para a comunidade LGBTQIA+. Lá em São Francisco foi eleito o primeiro político assumidamente gay nos Estados Unidos. Estou falando de Harvey Milk. Se vocês não conhecem Harvey Milk, vocês fazem o favor aí de ver o filme, viu? Porque o cara foi muito importante para a nossa comunidade e o filme dele é uma história muito bonita, ao mesmo tempo muito triste. Além de São Francisco, nós temos lá o bairro de Castro, um bairro que também é um marco muito grande para a nossa comunidade. E São Francisco, gente, já foi cenário de muito filme, muita série, bastante coisa já aconteceu por lá, inclusive a série Lookin, uma série da HBO que retrata a vida de três amigos gays que moram ali em São Francisco. Na série a gente consegue conhecer bem vários locais de São Francisco e a gente fica com aquela vontade enorme de conhecer São Francisco. Além disso, seguindo em frente, vamos para um local que eu acho que muita gente vai ficar surpreso, viu? Muita gente não sabia, mas sim, Tel Aviv, Tel Aviv, eu gosto dessa música porque eu danço ela no Just Dance, né? Então, gente, Tel Aviv, capital de Israel, é sim um local muito seguro e muito legal e bem badalado para a nossa comunidade, viu? Se você aí está solteiro, está solteira, né? Está afim de conhecer uma região diferente, badalada, vai para Tel Aviv, viu? Que lá é o ferro, meu povo. É super seguro, sim. Vale a pena ir, por mais que pareça, assim, ah, mas é Oriente Médio. Será que realmente lá é seguro? Sim, gente, é seguro. Pode ir tranquilamente, dá para ferver, dá para se divertir. E, claro, se você vai para lá, dá uma passadinha ali pelo Mar Morto, né? Quem sabe vai para Jerusalém. Faz ali um outdoor completinho, viu? Que vale a pena sim. Continuando, vamos agora para Buenos Aires, aqui pertinho do nosso querido Brasil. Você pode, sim, ir para Buenos Aires tranquilamente, porque lá tem até estação de metrô dedicada para um ativista gay. Então, sim, é uma cidade segura. Existe um bairro específico lá em Buenos Aires, um cruzamento de duas ruas ali, duas avenidas, que é bem badalado, é bem conhecido pelo movimento também, e que é super seguro. Além disso, gente, Buenos Aires costuma aí ter uma agenda bem legal para a nossa comunidade, com vários eventos, várias festas, várias coisas bem legais que a gente pode ir, bastante feira voltado para o nosso público. Então, é um país que, sim, é super seguro para a gente ir, que tem muita coisa legal, e que também, gente, valoriza o nosso político, valoriza a nossa movimentação, a nossa luta pelos nossos direitos, né? Então, é bem legal visitar também a Argentina. Agora, vamos mudar de hemisfério e vamos para a Europa. Vamos para a Grã-Bretanha. Vamos falar de Britain, ou seria Brighton? Ou seria Britain mesmo? Fica aí a dúvida. Mas o que eu sei é que essa cidade, que fica a duas horas de Londres, é considerada, gente, a cidade com índice maior de famílias da nossa comunidade, de famílias LGBTQIA+. Além também de ser uma cidade muito bonita, é uma cidade que consegue ali deixar a gente à vontade com bastante coisa para fazer, restaurantes voltados para nós, bares, baladas, hotéis também voltados somente para nós. Então, se você vai para a Europa, se você vai para a Grã-Bretanha, vale a pena você passar por Brighton, ou Brighton, desculpa o meu inglês, mas vale a pena você passar por lá sim, porque afinal fica duas horas de Londres, dá para fazer ali um bem bolado e você se diverte numa noite totalmente voltada para a nossa comunidade lá na Europa. Legal, né, gente? Por fim, nós vamos agora para México. Pois é, não sei por que eu fiz esse movimento, mas nós vamos para o México. Vamos falar de Cancún e também de Puerto Vallarte. Meu espanhol é maravilhoso, como a gente pode perceber. Ó, vamos lá, gente. Cancún. Cancún a gente pensa o quê, né? Nossa, Cancún é uma coisa meio casal, não é? Tem muita gente que casa e vai passar lua de mel em Cancún, mas não, gente. Cancún não é só para casal, não, viu? Cancún também é bem conhecido pela nossa comunidade e é ótimo para quem também está solteiro, para quem quer viajar sozinho. É um destino muito legal, porque afinal a gente conhece outras pessoas da nossa comunidade também. Tem bastante praia, tem bastante rolê à noite também. Mas se você realmente quer ir para o México e curtir uma cidade que é totalmente voltada para a nossa comunidade, você precisa ir para Puerto Vallarte. Sim, gente, Puerto Vallarte, é muito legal falar esse nome, é conhecida como a São Francisco do México, de tão maravilhosa que é, de tão arco-íris que é. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você pode fazer tudo o que você quiser em locais voltados para a nossa comunidade. Então, restaurante, bar, praias, é tudo. Tudo voltado para a nossa comunidade, é um lugar muito gostoso, tem uma temperatura que, dependendo de quando você for, você vai curtir também, um verão muito bom. Então, assim, vale a pena ir para esses locais, viu? Dei cinco dicas aí de roteiros de viagem que nós, da nossa comunidade, podemos fazer com muita segurança, sozinho, sem ter medo, né? Sem temor nenhum, sem temer, gente. Coisas importantes. E sinta orgulho. A gente precisa sentir orgulho, sim, do que nós somos. Com muito orgulho, a gente caminha pra frente, cada vez com mais direitos, porque é o que a gente tem que ter. Não é mesmo? Direito a constituir família, direito de ir e vir, direito de ir aonde quiser, e direito de amar. A gente tem esse direito, sim, em todos esses lugares que eu falei, com muita segurança, viu? Bem, gente, essas foram as dicas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já foram para algum desses lugares, comenta aqui, gente. Comenta nesse vídeo. Ou se você está planejando também ir para algum desses lugares, comenta nesse vídeo, viu? Um beijo e... Olá, mundo! Eu não sou a Managamini, mas eu estou no canal da Managamini. Beijo!